Oh, alegria, alegria Amor, 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 am O mundo maravilhoso é a dor A felicidade está voltando em mim Silvinha! Chegou o dia que o meu coração Está daquele jeito Não dá pra ver Não dá pra ver Daquela sintonia dentro de alegria Então não vou dividir com você Oh! 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 Oh Aleluia